Música Bem-vindos ao Machopado Brás Pessoal No programa de hoje eu vou falar sobre três títulos da Bonelli que estão sendo publicados no Brasil na verdade pela Editora Mythos que é o Dragoneiro, o Dylan Dog e o Martin Mister Que divertido! Essas três edições eu gostei bastante eu estou muito na pilha de falar sobre elas eu vou começar com o Martin Mister que é a vida secreta de Diana aqui a gente tem os roteiros do Alfredo Castelli quer dizer, o criador do Martin voltando para o personagem os desenhos dos irmãos Exposito numa história que foi publicada em novembro de 95 na Martin Mister número 164 esse aqui é o primeiro volume de uma história em duas partes a segunda parte ela termina nessa próxima edição e a revista vai encerrar um ciclo de histórias que o Martin Mister estava passando na Itália ele ficou um tempo lá aqui segundo o roteiro ele está há dois anos fazendo uma turnê para fazer os seus programas a Diana está puta da vida com isso então o Martin e a Diana brigaram e o Martin volta para Nova York para resolver algumas coisas e ele vai conversar com a Diana só que a Diana tem outros tem a vida dela ela faz outras coisas da vida e vai para um congresso acho que é no Canadá e aí nesse desencontro a gente tem duas histórias que vão se ligar a ideia do Martin é que ele volta para Nova York para falar com uma médium que vai conectar ele com o mundo espiritual sem qualquer conotação religiosa vai falar do além vida mas esse além vida ele é muito, muito abstrato é muito interessante como eu acabei de assistir o desenho aquele desenho da Pixar que é o Soul que vai falar vai contar justamente sobre isso e tem muita semelhança do Martin Mister com o Soul tanto na caracterização das almas como na caracterização do cenário onde as almas vivem esse desenho que é mais subjetivo que vai simplificar ao máximo as criaturas que ele está querendo que ele está querendo trabalhar e conceitual é um desenho conceitual basicamente um desenho conceitual e bem o Soul para quem assistiu também tem essa mesma pegada vai falar sobre o além vida o que acontece depois da morte o que acontece antes do nascimento e a vida nossa na verdade é esse meio tempo que acontece entre uma coisa e outra no roteiro do Martin Mister a gente vai acompanhar principalmente um professor que foi professor dele e da Diana que morreu já faz bastante tempo lá nas primeiras edições e agora ele descobriu alguma coisa que ele precisa falar para o Martin e bem a ideia é esse desenvolvimento enquanto isso a Diana que está indo para esse congresso no Canadá o avião que ela está sofre um acidente ele cai morre cinco pessoas mas de certa forma foi um acidente feio mas que a maioria das pessoas conseguiu sobreviver principalmente até por causa da Diana e do amigo dela que está acompanhando ela nessa viagem só que aí quando os dois sobrevivem e chega a equipe de resgate ela prontamente atende a Diana ela acaba vendo alguém do passado dela que ela resolve ela resolve se esconder ela fica com medo se esconde no meio desse no meio da neve e tal é um local super perigoso a gente está no Canadá e no inverno então sem a roupa apropriada você pode morrer muito fácil só mais para o final da história que o Martin ele vai descobrir o que aconteceu com a Diana então ele vai atrás junto com o Java mas essa pessoa que ela pode ter visto ou não que pode estar atrás dela ou não tem a ver com o passado da personagem e a gente descobre mais sobre esse passado de uma garota super rica que foi abandonada pelos pais porque ela não fazia ou que os pais queriam acabou ficando namorada ainda eles não estão casados do Martin Mister que é 17 anos mais velho e que tem um envolvimento com cultistas satânicos ou mais perigosos que satânicos é bem interessante porque tem uma ligação inclusive com o crossover do Dylan Dog e o Martin Mister que foi publicado pela editora Record em 92 e que eu acho que a Mythos vai republicar aqui nesse nesse ano de 2021 pelo menos eu vi boatos que ela ia trazer esses encontros mas enfim bem divertida essa essa retomada embora tenha esses elementos que vão fazer vão remeter a outras edições a história ela se basta na verdade ela não se basta porque ela precisa da próxima edição edição número 21 e da 22 mas ela ela tem um roteiro bem independente para não necessitar de tanto de outras edições que já foram publicadas algumas nem foram publicadas no Brasil bem depois a gente vai para Dragoneiro Caçador de Dragões edição número 5 aqui a gente tem o Stefano Vietti com os desenhos do Gianluca Pagliarani eu senti falta do mapa da história eu acho que toda vez tem que publicar o mapa nessa nessa revista ela corresponde a número 5 da Dragoneiro que foi publicada em outubro de 2013 mas o grande lance que chama Reunião dos Batedores é que a história ela vai servir quase como um epílogo ou um um entre atos porque até o momento a gente teve Dragoneiro Especial a gente teve as quatro primeiras edições de Dragoneiro e essas duas esses dois arcos eles foram pensados de uma forma semelhante o primeiro foi lançado lá em 2007 o segundo as quatro edições seguintes que virou a mensal do Dragoneiro ele foi pensado como uma continuação do romance a Fumete que lançou Dragoneiro em 2007 mas para ser uma história fechada e não para ter continuidade ou se ela tem uma continuidade se ela vai ter uma continuidade ela vai vir a partir de um outro romance Fumete talvez mas o que aconteceu é que as quatro foram divididas em quatro edições mensais e deu início a tudo então a edição número 5 ela funciona ela é a primeira na verdade pensada como edição mensal e ela se encerra na própria revista a Reunião dos Batedores no fim vai mostrar o Ivan Ogimor e a Elfa Sera indo conhecer indo para essa reunião dos Batedores que tem todos os anos os Batedores eles são pessoas que viajam em todas as partes do reino levando a civilização do reino para essas partes inóspitas eles fazem os mapas eles anotam tudo que está acontecendo de bom e de ruim em cada um dos lugares depois se reúnem anualmente esses dados eles são processados para virar uma informação para o próprio reinado inclusive durante a história que apresenta vários personagens que a gente vai ver ao longo de toda a trajetória do Dragoneiro personagens que eu acredito que vão ser aliados e alguns podem até se transformar em vilões dependendo do andar da história não que eles sejam maus eu acho que todos os personagens aqui eles têm uma boa índole mas eu acredito que dependendo do que possa acontecer eles podem ser leais e bons para uma certa lei que o Ian talvez não concorde eu estou pensando em plots possíveis eu não li mais nada além dessas edições e um especial que eu já fiz o primeiro especial que eu já fiz um vídeo aqui para o canal então essa minha ideia minha cabeça pensando em possibilidades de plots mas é uma história bem interessante inclusive a Cera que é a elfa que está conhecendo tudo a gente aprende quem são os batedores pelos olhos dela ela solta esse questionamento essa cutucada poxa Ian esse poder todo que é contido nos batedores esse poder de informação que é reunido depois passado para o reino para o rei para o imperador eu não lembro qual que é a ideia do universo mas passado para esse poder centralizador e se esse poder centralizador se transformar em tirânico imagina o poder que ele vai ter esse questionamento é bem bem falando olha a gente vai trabalhar com isso um dia bem legal os desenhos eles são muito detalhados eu acho muito interessante como o mundo fantástico que é apresentado nessa história ele acaba se transformando num mundo real você sente ele a realidade desse local seja por causa dos personagens seja por causa da interação deles da caracterização e até mesmo de como de como as criaturas que são caçadas esse troll por exemplo que os batedores caçaram em outro encontro ele ele surge como vilão mas não necessariamente ele ele é muito mais do que isso a gente vê a expressão do medo quando ele está quando ele está morrendo basicamente bem interessante dragoneiro espero que putz engrene e que a galera cumpre porque é bem legal e tem um potencial muito grande na Itália está fazendo sucesso ainda teve desenho animado infantil tem uma continuidade agora teve uma reformulação mudando tudo para o personagem bem para terminar a gente tem Dillandog sombras aqui a gente tem a edição número 56 do personagem publicado em maio de 91 desenho do esclave e as cores do cossum o lance do Dillandog para esse ano é que a editora mitos vai agora preencher todos os buracos que faltaram que faltam ser preenchidos das edições que não foram publicadas no Brasil de forma cronológica o Dillandog não depende de cronologia ele tem uma certa cronologia como qualquer outra revista Martin Mister dragoneiro é mais pesado isso, essa continuidade mas ele não tem continuidade essa é a palavra você pode ler de forma dispersa tanto que a nova série é a partir do número 300 e tanto a Dillandog estava sendo publicada números de 200 e pouco 100 e pouco e agora ela volta para os números baixos de 50 56 como é essa edição qual que é o lance de voltar para os números baixos? é que é considerada a fase mais clássica a melhor fase do personagem é essa primeira esses primeiros 100 números escritos pelo esclave então na seleção de histórias a Mythos volta e vai trazer agora essas edições que não foram publicadas ainda das primeiras revistas do personagem e aqui a gente vai trazer um roteiro bem onírico que vai explorar do que são feitos os pesadelos essa coisa dos monstros que vivem nas sombras ou se as próprias sombras são esses monstros a história vai começar depois da morte de uma criança que ocorre no bosque é uma morte bem bem impactante mas ao mesmo tempo a forma como a narrativa se apresenta ela não é tão tapa na cara ela é impactante ela tem um certo impacto visual mas ela não é tão tapa na cara é bizarro como o golinocose consegue fazer esse contrapeso mas enfim depois da morte dessa criança no bosque o detetive descobre que o assassino havia enviado uma carta desafiadora para ele que avisava que viriam outras mortes ele vai falar com o detetive Bullock que ignora porque o escotland já recebe um monte de carta a maioria quase 99% são falsas então não dá para tratar isso como uma pista para um certo assassino tem o Dylan Dogg tem um envolvimento com uma garota bem próxima eles estão namorando bem forte nessa edição e é justamente essa aproximação que vai tirar o chão do Dylan Dogg vai abrir ele para uma coisa muito ruim acontecer e eu não vou entrar em detalhes para que vocês aproveitem página a página de sombras mas é uma história bem interessante ela é cheia de reviravoltas capa com esse lobo mau aqui ela é enganosa ela vai remeter alguma coisa lúdica poderia ser alguma coisa mais leve mas ela não é leve os assassinatos que ocorrem eles são bastante pesados até a forma como eles ocorrem talvez por causa das vítimas serem crianças mas o o roteiro e o desenho eles têm uma trajetória sombria com mortes estranhas trazendo uma mesclagem com um tom lúdico na reação das vítimas existe um grafismo em algumas imagens com corpos largados no chão mas uma dinâmica do Dylan com a namorada dele que vai que vai fazer a gente querer que eles fiquem juntos pode ter uma mescla bem interessante ela muito bem feita e divertida enfim esse foi sombras do Dylan Dog esse foi a reunião dos batedores do dragoneiro esse foi a vida secreta de Diana de Marte Mistério não sei qual foi a história que eu mais gostei a última que eu li foi o Marte Mistério ainda estou na pilha dela mas lendo o dragoneiro eu lembro muito que eu achei muito legal embora ela tenha um caráter introdutório e sombras tem uma investigação muito bem feita entre os três acho que eu vou ficar com o Marte Mistério mesmo que é um personagem que eu tenho um apreço bem grande embora eu goste dos três títulos é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o papel do preço no Facebook me sigam no Instagram no robopressogaudio sigam também o Fortaleza Quântica em todos os agregadores de áudio no Spotify o Anchorage é um podcast onde eu e alguns amigos meus a gente discute sobre vários temas de quadrinhos de cinema e de séries são episódios bastante atemporais então dá pra você ouvir qualquer um deles já foram já foram publicados alguns já tem mais de dez episódios então entrem lá e vocês vão se divertir e comentem sobre essas revistas mas comentem também sobre os episódios no Facebook tem o Instagram também do Fortaleza Quântica enfim a gente conversa em qualquer um desses locais o link da Amazon ele sempre ajuda qualquer compra pelo link da Amazon vai me proporcionar e buscar outras revistas outros títulos pra trazer pro canal e bem comprem pelo link da Amazon que ajuda bastante essas revistas elas são vendidas a Mythos coloca seu catálogo na Amazon então é fácil de encontrar qualquer coisa também tem a loja da Mythos que é possível fazer compra nela tanto a digital quanto a física dependendo de como está a Covid em São Paulo se altos e baixos está complicado 2020 e 2021 enfim vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos tchau 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 tchau